Tá pra lá. Acho que daqui já dá pra... Eu vou ter que atravessar o rio? Vou. É, mas aqui é seguro, né? Pelo menos. Os poços de água, aqui de repente eu vou atravessar a seco, né? Isso. Aqui eu já posso chamar o cavalo. Muito mais rápido do que o camelo, claro. Eu achei que ia ter alguma coisa assim. Tipo, com o camelo você consegue levar mais carregamentos e tal, mas não tem isso. Então a gente vai assim mesmo. A área restrita. Deixa eu olhar. A área restrita deve ter inimigo, né? Já achei um. Como assim? Tem mais? Ah tá. Achei o tesouro ali. Tem um mais perto aqui. Pra cá nada? É, ali dentro do castelinho tem, né? O cara me viu mesmo. É quem disse que eu quero fugir de você? Segura aí, amigo. Tá bom. Tome. Pronto, morte digna. O cara não tava carregando nada, nem uma grana, nem nada. Caraca, os caras pendurados ali, ó. Você não tá me vendo. Vou te pegar no furtivo. O que? Bora. Quietinho. Deixa eu ver onde é que tá o outro. Aqui. Ali tem mais um negócio. É a estátua do Ptolomeu, sei lá. O que é isso? O que é isso? O cara achou que me viu, mas não viu. Achar que ver não é a mesma coisa que ver. Então chega junto. Opa, acho que você não vai poder cumprir a promessa. Nenhum de vocês trouxe nada pra mim de legal. Tem uns caras pra lá. Ali acho que não tem nada. Cuidado com o fogo. É, vamos pra perto. Ó, quando se juntam ali, você tem que ficar esperto. Não pode chegar junto logo de cara, não. Tá bom. Ih, rapaz. Tá na posição aqui desprivilegiada. Demorou pra cair. Isso foi dramático. Segura o R2. Tá bom. Opa, fogo. Ai, caramba. Tá querendo morrer? Ah, eu defendi. Calma aí, eu vou terminar com os outros primeiros. Opa, olé. Socorro. Temos problemas. Deu mole. Eu tiro mesmo. Ficou de miserinha com esse escudo aí. Veio que o escudo dele até que era legal, né? Pena que eu não posso usar. E aí? Finalizar o camarada. Tá, calma aí que tinha outra coisa ali. Aliás, tem várias, né? É em cima? Tem um negócio ali em cima da árvore. Calma aí. Vamos subir na árvore primeiro. Sobe aí. Não quer? Onde é que tava o outro? Ganhei mais XP. Beleza, tô ligado. Tá, só tem aquele ali? Eu achei que tinha mais coisa pra cá. Tipo ali em cima da árvore, mas não. Tá bom. Não tem, não tem, né? Eu vi errado então. Desce, desce, pode descer. Abre a lista de missões e rastrear uma missão. Não, agora não. Agora minha missão é quebrar essa estátua. Beleza, mais XP, mais uma estátua detonada. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um monte de pontos de interrogação. Mas vamos fazer os que estão dentro do nosso... Na nossa zona de conforto, né? Zona de segurança. Tem uns carregadores ali. Antes de atacar qualquer carregador, a coisa que eu aprendi foi ver com a águia primeiro qual nível deles, né? Fica a dica aí. Você tá no nível mais baixo. Antes, abre a águia, dá uma olhada. Vou nadando, não tô nem aí. Se tiver crocodilo, eu mato. Opa, peraí, tem um ponto de interrogação aqui. Acampamento Shemu. Eu já volto nele aí. Deixa eu só ir ali primeiro. É, Vitória Regia. Aquelas plantas que boiam, né? Sei, eu sei. Nem todas são Vitória Regia. Vamos lá. É, rapaz. Michael Phelps. Ué, o navio tá andando? Vou pegar uma carona nesse navio aqui. Segura. Vamos só até ali. Já já eu te libero. É rápido. Parece que o navio ali tá... É um navio fantasma? ... ... O que é isso?